Música Tá tirando um pobre de burro? Ou compra uma garrafa de copa, faz uns furinhos com a atenção Levanta a mão aí, tia Na cadeia, sim Levanta a mão! Música Mata esse cara na leite 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 Viver o gol Bota ele caralho Fica lá de caralho Perrobo, popo, rap Mata ele caralho Imagem 3 Mata esse cara na leite Mata esse cara na leite Sinceramente eu era só um garoto Mas eu vi um pipoco Como vou matar já me entregarei morto Por isso que você vai perder Na batalha vai acontecer É que você vai perder para mim E o mando do queijo tá carequinha de saber Onde você vai entender? Sinceramente você se atrapalha Hoje eu vou te chamar de queijo, vou te torrer com os queijinhos da praia Por isso que você toma a teia, não batalha sua fimequeia E você vai tomar de punch o que a praia tem de areia Me tomando do queijo pra ganhar a batalha Sabe por que eu sinto o chá, chá de sumiço no meio do sangue No meio da sua mente que eu também vou dar Ao mesmo tempo você sabe, meu truta, que eu honro o compromisso Falou até que fecha com o mano de queijo Desculpa-se mano, eu sou isso Todo honro, meu talento, eu nunca paro na batalha, totó Você, cachorrinho, mano, late muito, eu totó Assumiano, mas não é boa sim Sabe que pra você não é amarelo Na minha frente tu é o cachorrinho Uma pena que eu preferi o caramelo Ó, 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 só que agora eu perfuro Sabe por que você queijo suíço? Porque o ioga te enche de furo Agora que eu boto no futuro Dependendo que agora não viu O chá de sumiço eu te dou um dorio Sem trocar com o ioga, pena que suíço Tem esse furo, um alvoroço Olha as ideias desse cara aqui Pelo visto não conhece o poço Do fundo do poço eu tudo posso Indo do poço eu vim lá do poço Ao mesmo tempo você enche de furo Já pra combinar também com o meu poço O meu poço também é furado, mas sou mais ligeiro Mas minha mãe costurou o meu poço Nunca mais eu vou perder dinheiro Dependendo eu conheço o fundo do poço Eu conheço a rua e do fundo do poço Só que agora que eu faço a visão Mas se o poço eu vou deixar aberta Também eu vou botar no teu cachorro Demorou, tá tudo bem Pode colocar a tampa do caixão Até porque nela eu tô além Mas o Naca vem aqui meu truta Até porque eu não tô de marola Pode colocar a tampa do caixão Mas não tope minha mente que vem da caixola Sem mais delongas, jurados Em 17, 3, 2, 1 Rua zero e o gol Nada tá perdido, meu manonaca Falou que você nasceu pelado Sem pente e de nove meses Tá maluco? Se não levanta a mão Vai votar no Pablo Marçal Votou no Bolsonaro Ele tá te vendo Ele tá te vendo Levanta a mão Agora se pediu Bota brasileira Eu faço improviso com você, pego o radinho na mão, pego o radinho, manda mensagem, pois sou um torpedo na sua direção, mano, nunca esquece, já você manda o SMS, mas o seu vício vai ser de socorro, depois nesse coro é SOS, eu nunca perco meu talento, eu já mostro que eu tô dentro, essa parte é minha arte, eu sou parte, movimento, quatro deles tão comigo, quatro deles tão contigo, mas isso é um labirinto, desculpa, tu tá perdido. Olha que engraçado, essa aqui cê se acusa, parece que eu também tava no labirinto, não tava perdido, eu tava com o crânio da medusa, por isso que ninguém te ajuda, na batalha cê tá empolgado, cê vai mandar um torpedo pra mim, eu sou pica-ball, me chuteleguiado, olha que entrega aqui por todo lado, cê tá entendendo que você se estresse, você falou até no celular, mensagem pra você é SMS, mensagem pra mim é hip-hop, sinceramente que eu aumento o nível, na batalha é SOS, alguém me salve dessa de bom nível, rima horrível, mesmo assim, faço meu nível contra você, até porque mano sem bolsa pra mim, todo o seu, não me atacou, não me elevou, só nesse clima, já que o nada é forte rápido, respeita que o Dramontina é Dramonti, cê falou que eu mostrei o meu nível, caralho no momento, cê acha que esse é meu nível, eu não rima nem nos 10%, na batalha agora o momento, cê sabe que ia sem maldade, cê foi alta do 100%, então hoje eu te dou uma furra de verdade, não rimou 10%, mesmo assim eu vou mostrar todo o meu talento, até porque se eu mostrar tudo, você não aguenta, cê trouxe 10% e eu total 90, esse total 90 esse mané, ele é total 90, porque vive do meu pé topo de 1% e agora vai entender, se você quiser que eu rime 100%, então hoje 60 que cê vai prender tô no seu pé, por isso eu só tô noventa, então agradece pra Deus, pois eu sou a base que te sustenta ganhou o primeiro e acha que tava fácil pra tá ganhando, é porque o cubo dele é yoga aí no terceiro, eu só tô alongando tô puxando, acha que é cabuloso, o que me sustenta é o meu pé, tô noventa, só deixa ele estiloso, tá entendendo? essa é a vida, sinceramente eu posso avisão, você falou que você é minha base, é Deus que faz o meu chão o que faz o meu chão o que faz o meu chão o ritmo do chão a sua juiz o o um então vamos lá na contagem rebessiva com o juradiz dois nove o 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 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2... Não briga! Não briga! Não briga! Tem que ser minha internet Vai só dar tão dia a dia E eu que não vou perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem ninguém, vem, vem Deixa ele parar Deixa ele parar Deixa ele parar Vamos, vamos, vamos Amigo, é porque você tava salando por terceiro Eu me entendi parceiro, mas você pede ajuda Você tem que entender que yoga não é só se alongar Você tem que escutar crioulo e convocar seu Buda Porque nessa batalha sabe que você tem que... Tago, botou casaco Hoje você pede pro filho do Jayden Smith Você tá entendendo, você vai entender Sinceramente você sabe que tá nervoso Nessa batalha olha o golpe da garça O golpe do macaco, dos cinco furiosos Eu quero sentar o meu Buda Até porque eu também tava no meu olho Eu era o cara mais chave da minha quebrada E dentro dela eu tava escutando crioulo Eu receio para o meu Buda, tudo bem Para virar um novo tiranossauro Rex, meu advogado Alex E já na sua janta o teu sangue Eu vou tomar igualzinho Cedex Mas eu mostro o meu caminho Sabe o porquê? Eu sou o pergaminho Até porque, mano, eu posso tá na sua frente Mas a alma é a fronte pra não me deixar mantendo Todo um sonho, toda minha alma Toda minha calma e minha dinharia Eu não sou arsenal, mas eu fiz um arsenal Debaixo da camiseta e tô pronto pra ver o cria Ele falou que eu vou tomar que nem Cedex Era esse, moleque, por isso que cê vaza Eu entendi por que você é um Cedex Cê tem a vitória, mas me entregou na minha casa Por isso mesmo que agora cê vai perder Sinceramente, você vai correr perigo Falando crioulo, subiram dois chuzis Mas não foi pra me bater Foi pra pedir foto comigo Pediram foto, perderam foco Até porque, esse jogo aqui é uma mega cena Pra quem vive a mega cena sonhando em ganhar na loto Eu tô lotando essa casa igual bilheteria O seu bilhete não vale o meu ingresso Até porque eu sou tipo essa bandeira Mas no meu país até não tá redor de regresso Eu não entendi por que que cê tá travando Eu não entendi por que que cê faz a rima Cê falou de loto, cê falou mega cena Eu vou pegar seu crânio pra poder bater a quinta Cê tá entendendo? E essa é a temporada Sinceramente, agora se desemponga Acho que já caiu esse número da sorte 01, 02, pô, perdeu o punho Não, 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 não Não, 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 não Eu não entendi por que que cê tá travando Eu não conheço o meu talento Até porque mano, eu também sou um cria Eu também sou parte de todo esse movimento Sabe o porquê? A minha rima nunca vai ser torta Eu fecho a janela e abro a porta Enquanto isso o almo me conforta Melhor você bater a cena do que os cana na minha porta Aperca a sua janela não foi Deus Cê tá entendendo que eu sou mais ligeiro Eu vim de estado que não tem dinheiro E onde não existe porta eu me tornei um carpiceiro Eu cortei a madeira Eu fiz a minha porta Eu fiz a minha estoura E você tá ligado E se não tinha porta na porra dessa Bahia Eu tive que mudar pra fazer história em São Paulo Você fez o seu castelo Você ligou até o seu merceneiro Mas o Naga também não trouxe desespero Até porque eu virei o novo príncipe do gueto Mas a minha rima ela também é rara Ela é um deserto, parece Yu Saara Se eu fosse Naruto eu sou Gaara O meu castelo é de madeira Eu vou pra comina que eu tô com Flávio 1 4 3 2 1 1 3 1 1 2 3 2 1 Mostra aí, mostra aí Mostra aí, mostra aí Siga o nome, M3 Já escreveu o nome de alma? Sei que vai escrever seu nome Mas você ganhou um trofó do Ying Yang, papai Vai segurando Família, muito obrigado a gerar que ficou até o final Mano, vocês são foda Palma pra nós mesmo agora, mano Marcos Marcos Marcos, Marcos Marcos, tá no estado estadual Tá no top de 60 Emissões do estado, parceiro Mas respeito com o bigode, falou? Ô família Primeiramente, mano, agradeço o seu espaço Toda vez que eu volo aqui, tem alguns parceiros daqui Que tipo, acolhem, abraçam nós Eles sempre tentam me deixar em casa, tá ligado? Então tipo, vai esquecer toda a viagem que eu tenho Todos os problemas que eu tenho também Que também não viram eu ficar citando aqui Mas enfim, os parceiros sempre me deixaram em casa